Oi, Brasil. Hoje estamos na Eslovênia e resolvi tomar uma videte. Alaka! Uma genérica da coca. How do you say? Cocta. Cocta. É uma delícia, não é? Tipo, não tem nada a ver com coca, mas é gostoso. Fomei porque o pai mandou tomar. Mas o que eu comprei? Coca! Grande! Várias com arroz, olha. Várias cocas de um litro. E é isso aí, né, Brasil? Você quer dizer oi? Eu estou fazendo oi para o Brasil. Diga oi para o Brasil. Oi, Brasil. Diga o seu nome. Meu nome é David. E onde você é? Eu sou da Croácia. Ele é da Croácia. Eu vim aqui ontem ontem. Ele é de Dubrovnik, certo? Sim. Ele é o Game of Thrones. Ele é o médico do navio. Ele é o médico. Ele é o médico. Ele é o médico. Ele é o médico. Então eu vivo com ele e se algo acontecer, eu já tenho o médico. Ele tem o médico. Ele tem que me salvar. Qualquer coisa. Isso é na Croácia. Está escrito em... Onde estamos? Eslovênia. O que eles falam aqui? Eslovênia. Está escrito em Eslovênia, está vendo? Zaobrok... Você pode ler isso? Zaobrok... O que é esse nome? Para mim e para você. Para mim e para você. Tipo, divida uma coca. Ou seja, a coca é o eslogan igual ao mundo inteiro. Eles não têm nem credibilidade para inventar um eslogan novo. Say bye to Brasil. Bye to our house. Minha casa está lá. Está vendo? Que lindo. Sai Brasil. Tchau. Tchau. Tchau.